Amigos mandabilistas, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Sou o professor Márcio Balduque e nosso vídeo dessa semana, nós vamos dar uma pausa naquele vídeo, nos vídeos que nós estamos fazendo sobre o parcelamento, relativo PERT, relativo à parte federal. E hoje nós vamos elaborar um vídeo, excepcionalmente, um vídeo relativo à amnistia, um parcelamento que será concedido dentro do estado de Pernambuco para as empresas relativo ao ICM e ao ICMS. Como saiu ontem, foi publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 23 de junho, a Lei Complementar 362, onde ela cria um novo, um programa especial de recuperação de crédito tributário de ICM e ICMS. Lembrando que nós já tivemos um no ano passado, através da Lei Complementar 333. Então hoje nós temos mais um, que é a Lei Complementar 362. E é de grande benesse para as empresas, caso queira liquidar alguns débitos, que tem muitos descontos de multijuros. E é bem simples, o que eu digo para vocês é o seguinte. A redução do crédito tributário corresponde aos seguintes percentuais. Se você pagar à vista, a redução será de 85% da multa e 90% dos juros, se você pagar o débito à vista até agosto de 2017. Então você tem, vai lá hoje, nós estamos no finalzinho de junho, você vai lá e faz a composição da sua dívida em julho, ou lá em agosto, que vai ter atualização a partir de agosto, que vai ser os pagamentos. Então chegou em agosto, você consolida a sua dívida, um processo administrativo, uma notificação de débito, um lançamento tributário, um alto de infração, uma malha fina, o que você tiver, você compila o seu débito, lá vai estar composto multa e juros. Se for tiver na dívida ativa, vai ter a questão dos honorários, que nós vamos ver depois. Você compila todo esse débito, seja 1, 2, 10, o que quer que seja, vai ter lá a principal multa e juros. Desse valor total, se você pagar a liquida à lua à vista em agosto, você vai ter 85% de redução na multa e 90% dos juros. Se pagar em setembro, vai ser 80% da multa e 85% dos juros. Se pagar em outubro, vai ser 75% da multa e 80% dos juros. E se pagar em novembro de 2017, 70% da multa e 75% dos juros. Uma outra modalidade, uma delas é pagar à vista. É você que escolhe em qual mês você vai pagar, dependendo da redução. Uma outra modalidade é dividir este valor, dessa dívida sua, em 36 prestações, seja em 3 anos. E como ficarão as reduções? Se você pagar a primeira parcela em agosto de 2017, vai ser 60% da multa e 70% dos juros. Se pagar em setembro, 55% da multa e 65% dos juros. E se pagar em outubro, 50% da multa e 60% dos juros. Se você pagar a primeira parcela em novembro, é 45% da multa e 55% dos juros. Também é interessante, né? Outra informação importantíssima que traz essa lei complementar é que para as dívidas, sendo ela administrativa ou endividativa, não há necessidade de dar garantias para adentrar a esse parcelamento. E a partir de quando? E quanto eu tenho que ter lavrado o alto de infração, a notificação ou o fato gerador? O artigo 3º trata aqui as reduções, somente se aplica crédito tributário, sendo ele administrativo ou endividativa, ou em fase de cobrança judicial, constituído, crédito tributário constituído até 31 de outubro de 2017, se for decorrente de alto de infração, alto de apreensão, alto de lançamento sem penalidade, notificação de débito ou notificação de débito sem penalidade, ou cujo fato gerador tenha ocorrido até o período de abril de 2017. Então, se você está sendo fiscalizado hoje e vai ser lavrado um alto de infração, vamos supor, hoje, e se esses fatos geradores da ocorrência do alto de infração for anterior a abril de 2017, você pode incluir neste parcelamento. e até créditos tributários constituídos até 30 de novembro de 2017, quando decorrente de regularização de débito, cujo fato gerador seja também até abril de 2017. Não impedem a fruição desse benefício no parcelamento o fato de já ter um débito já parcelado ou reparcelado. Então, você pode reparcelar, se você já tiver um parcelamento ordinário de 60 prestações, você pode incluí-lo nesse parcelamento também. O que não pode é incluir parcelamento que já foi feito lá através da Lei Complementar 333. Aquele você não pode migrar para esse. E as reduções previstas nessa Lei Complementar também se aplicam às empresas do Simples Nacional. Caso você tenha algum débito do Simples Nacional, você pode incluir nesse âmbito também desse parcelamento. A adesão a esse parcelamento fica constitucionada cumulativamente a empresa fazer o pagamento integral do débito à vista ou, caso queira um parcelamento, o pagamento da parcela tem que ser no máximo até 30 de novembro de 2017, contando aqueles casos que a gente viu de percentuais sendo reduzidos, a partir de agosto até novembro. A confissão é retratável e revogável da dívida, desistência de alguma impugnação, tanto administrativa quanto judicial. E também já teve na Lei Complementar 333 e tem agora nessa Lei Complementar 362, o pagamento, quando estiver em dívida ativa, você tem que pagar, depois de consolidada a dívida, menos as reduções de juros e multa, sobre o valor, sobre o saldo, você vai pagar 5% de honorários advocatícios para a Procuradoria Geral do Estado. Então esse é mais um fator. Além de você dividir a dívida, você tem que pagar 5% caso ela esteja inscrita em dívida ativa. Você perde o parcelamento? Sim. Se você fizer o parcelamento aquele de 36 prestações, será excluído do parcelamento nas hipóteses de não pagamento de três parcelas consecutivas ou não. Eu deixo claro novamente para vocês. Três parcelas consecutivas. Deixei de pagar 2018, fevereiro, março e abril, você está excluído. Ah, mas eu deixei de pagar fevereiro, aí paguei março, paguei abril, paguei maio, aí voltei e paguei fevereiro, ou seja, estou quitte. Só que aí depois de um mês, dois meses, eu deixei de pagar mais um mês, aí eu paguei outro, paguei outro, paguei outro, mas depois voltei e paguei o que estava na deemprete, ou seja, estou livre. Não, não está livre. Se você deixar de pagar ininterruptamente três parcelas, você também é a possibilidade, você vai ser excluído do parcelamento. Não pagamento do saldo devedor no final, quando tiver o final da dívida, se você não liquidar, você perde todo o restante, e principalmente se não pagar os 5% da procuradoria. Um fato que me chamou a atenção é o artigo 9º dessa lei complementar, que eu vou lê-lo para vocês agora. fica vedada a concessão de um novo programa de recuperação de crédito tributário fiscal durante um período de 10 anos contados a partir do mês da publicação desta lei complementar, que é junho de 2017. Ou seja, pelo artigo 9º, não pode ter mais um parcelamento desse, de anistia, um programa de recuperação de crédito, até 2027. Lembre-se, da mesma forma que através de uma lei complementar, a Assembleia Legislativa votou e incluiu esse artigo, da mesma forma, se tiver maioria, ele pode revogar esse artigo. Então, dentro de uma lei complementar, se não for por lei complementar agora, não dá para fazer um novo programa de recuperação de crédito. Mas, volto a dizer, o Legislativo Estadual pode alterar ou revogar ou alterar esse artigo 9º dessa lei complementar. Enfim, espero que tenha ajudado. Se tiverem alguma dúvida com relação ao parcelamento estadual dentro do Estado de Pernambuco, esse daqui é específico para o Estado de Pernambuco, pode entrar em contato através do YouTube. Se quiserem fazer perguntas sobre o vídeo, façam também que a gente pode tentar esclarecer. Lembrando sempre que vamos continuar na próxima semana sobre os parcelamentos relativos ao programa de recuperação de créditos tributários lá da Receita Federal. Aí, a parte federal, nós vamos dar continuidade à nossa medida provisória, que nós já estávamos vendo em vídeos anteriores. Um abraço a todos vocês. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Márcio Balduc. Forte abraço!